Olá, gente! Eu estou no meu day after e olha que cabelo maravilhoso, soltinho, gente, chocada, chocada, sério. Hoje eu vim aqui resenhar essa linha da Nativa Spa de Verbena. Essa linha, gente, ela não tem máscara, tá? Ela é só o shampoo e o condicionador. Ela é pra purificação e limpeza. E aí, o que acontece? Fala aqui, controla a oleosidade dos fios sem ressecar, cabelos macios, soltos e brilhantes. Nossa, solto aqui é o solto do solto, hein, gente? E brilhante também, assim, maravilhoso. Não, maravilhoso, gente, maravilhoso, sério. Vamos lá, mas vamos lá, vamos lá, aos poucos. Purificação e limpeza. Ele é um shampoo transparente, né? Deu pra ver aí, eu acho, já. E aí, cara, acontece que shampoo transparente, e quando fala que é de limpeza e purificação e controla a oleosidade, é muito comum que a limpeza seja mais forte e que deixa o cabelo mais seco. Não deixou, tá? Tipo, tá perfeito isso aqui. Isso aqui tá, negócio, tá perfeito, assim, é. Eu amei, sério. É, né? Ele é de verbena. E aí, verbena é uma planta, tá? É um shampoo mais líquido também. É, aí vamos pro cheiro, tá? O cheiro tem cheiro de verbena, né? Não, mas vamos lá. É, eu não conhecia verbena, não sabia o que que era. Tipo, eu sabia que era uma planta, mas eu não conhecia. E aí, quando eu fui usar, é um cheiro muito, muito parecido com erva cidreira, tá? Não erva doce, erva cidreira. Então, assim, se você não gosta do cheiro de erva cidreira, é tipo, você pega um chá de erva cidreira, faz o chá de erva cidreira, aí tem aquele cheirão de erva cidreira, aí coloca umas gotinhas de laranja, é o cheiro disso aqui. É o cheiro de erva cidreira com cítricozinho no fundo. Aí eu pesquisei pra ver se verbena e erva cidreira tinham alguma relação e tal. Parece que elas são ervas da mesma família, isso eu não tenho certeza, tá, gente? Eu pesquisei no Google. Parece que elas são ervas meio que da mesma família, assim, mas que a verbena também é conhecida como capim-limão. Então, assim, tá, faz sentido aqui, né? Eu vou dar uma olhada se é liberado pra NurnoPool e deixar escrito por aí, tá? Eu acho, gente, que esse daqui não é vegano não, tá? Eu acho. Não tem escrito aqui. Mas é com plástico vegetal. Toda vez que a Boticário tem coisas que são veganas e tal, ela coloca na empalagem. E como aqui não tem nada, eu imagino que não seja, tá? Quanto à questão NurnoPool, eu vou olhar e vou escrever aí na tela. Vamos falar sobre os ingredientes. Os dois, tanto shampoo quanto condicionador, tem mais ou menos esse mesmo cheiro. O do condicionador é bem suave e os ingredientes, os dois, é basicamente a mesma coisa, assim, de composição de extratos e tal. Tem muito extrato. Extrato é o que não falta, um monte de extrato, um monte de planta, de um monte de coisa. E isso, né, pra quem já assistiu alguns outros vídeos, isso faz muito sentido com a proposta que ele dá de brilho pro cabelo. Porque esses extratos, óleos, é o que promove o brilho do cabelo. Ai, meu Deus! Aí, quanto à maciez, não sei, gente. Eu não vi nada aqui que me coise com esse negócio de maciez aqui. Tem proteína hidrolisada, mas assim, pra maciez mesmo, ah, tem um pantenol aqui. Um pantenol pode ser. Mas assim, ficou macio, tá soltinho, tá gostoso. Mas a maciez não é o ponto principal dele. Mas eu achei que ele realmente deu brilho no cabelo. E, nossa, eu achei que meu cabelo ficou muito, muito, muito bom com ele. Assim, tá muito bom. Eu acho que eu consigo ficar mais dias. Porque eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Com esse shampoo, eu tô no meu day after. Tá quente, tá quente. E assim, ó como é que tá soltinho, sabe? Tá muito soltinho. Amei. Aí agora vamos lá para a parte de críticas, né? Eu gosto de criticar as coisas. Eu gosto de falar mal das coisas. Eu gosto de reclamar das coisas, sabe? Mas assim, não tenho crítica pra isso aqui. Sério, eu não tenho crítica pra isso daqui. A minha crítica é zero. Não tem. Não existe crítica. Ele me surpreendeu. Ele só me surpreendeu. Tipo, só me surpreendeu. Não tem uma coisa que eu tava esperando e que ele deixou a desejar. Não, não. Eu fiquei um pouco receosa de comprar. Porque o primeiro kitzinho, né? A primeira duplinha que eu comprei da Native Spa é aquela de controlar o frizz que eu já fiz resenha aqui. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse. E assim, ela me decepcionou muito. Porque assim, não é uma linha barata e tal. Então, ela eu esperava muito mais. E aí quando eu vi essa daqui que veio na promoção eu fiquei muito na dúvida se eu comprava ou não por causa da minha primeira experiência. Aí eu já tava pensando, mano, aí eu vou comprar e vai que, putz, não cumpre o que promete assim e tal. Se eu me decepciono de novo. Não é uma linha barata. Mas essa duplinha de verbena eu acho, eu acho que é a dupla que é mais barata de toda a linha de shampoos e condicionadores da Native Spa. Talvez porque ela não tenha uma proposta assim de, ah, sem frizz ou de nutrição ou de alguma coisa mais assim que seja mais pra limpeza, mais voltado pra limpeza. Mas assim, nossa, é excelente. Eu achei assim, vale super a pena. Muito, muito a pena mesmo. O shampoo faz bastante espuma. Caso você goste de um shampoo que faça bastante espuma ele faz bastante espuma. Espalha muito bem. Ah, é maravilhosa. Nossa, assim, não tem crítica. Não tem, não tem, não tem, assim. Ainda bem que eu resolvi arriscar porque é muito, muito boa. Sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.